Vamos abrir? Vamos abrir para começar? Vamos abrir? Eu posso abrir, vamos embora. Bora abrir, bora abrir, bora abrir, depois passa, bora não. Tu vai já assumir aqui, vamos. Declaro aberta a Comissão Geral para debater a situação social e ambiental da região impactada pelo rompimento de barragens da mineradora San Marco em Minas Gerais. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. Fica dispensada a leitura da ata anterior. Nesse momento, transformo a sessão plenária em comissão geral com a finalidade de debater a situação social e ambiental da região impactada pelo rompimento de barragens da mineradora San Marco em Minas Gerais. Sobre a mesa, se acha à disposição das senhoras e dos senhores parlamentares a folha de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra. O tempo reservado a cada um dos expositores será de cinco minutos. Em seguida, falarão os senhores líderes de partido, os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de três minutos conforme a ordem de inscrição. Convido para compor a mesa, que já estão presentes aqui, o deputado Arnaldo Jordi, o prefeito Duarte Eustaco Gonçalves, o senhor Luciano Menezes Evaristo, diretor de proteção ambiental do IBAMA, Walter Lins Arco Verde, Renato Juarez Leite, deputado Edmilson. O presidente da Câmara redigiu o seguinte discurso que passo a ler. A Câmara dos Deputados continua acompanhando os desdobramentos do rompimento da barragem com a reunião de hoje, da seguimento aos debates travados na audiência pública promovida pelas comissões de legislação participativa, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, minoria e fiscalização financeira e controle. É muito importante que essa casa examine com espírito prospectivo os eventos de grande impacto que ocorrem no território nacional. A tragédia que atingiu o município de Mariana pode vir a se repetir, pois existem centenas de outras barragens de rejeitos minerais em nosso país, algumas com risco real de rompimento. Mesmo já tendo transcorrido mais de um mês desde o incidente, muitas perguntas de alta relevância permanecem sem resposta. Apesar disso, as informações que já houveram sido levantadas precisam ser trazidas à Câmara dos Deputados para subsidiar nossos trabalhos, conferindo celeridade às providências que cabem ao Legislativo. Além da confirmação de 15 mortos, 4 corpos ainda desaparecidos, mais de 600 pessoas desabrigadas, a tragédia causou uma destruição ambiental que chega ao litoral do Espírito Santo a 700 km de distância, comprometendo drasticamente o ecossistema do Rio Doce, com mais de 50 milhões de metros-cubos de rejeição de mineração. Buscar a solução para o problema é, em grande parte, minimizar esses prejuízos. Além disso, a gravidade da situação demanda que a legislação que regulamenta a atividade seja aperfeiçoada o quanto antes para que não haja mais episódios semelhantes. Esses são os contornos gerais deste debate, cujas conclusões certamente serão muito importantes para auxiliar esta Casa no cumprimento de sua missão institucional. Foram essas as palavras que o Presidente da Casa pediu que eu lesse. Vamos agora a dar início à nossa Comissão-Geral. Concedo a palavra ao deputado Arnaldo Jordi, que terá o tempo que achar necessário. Eu não vou deixar... A palavra é que está marcada. A reunião do nosso, da Comissão Externa, hoje. Olha, já está feito a primeira parte do relatório. Alô. Deputado Zequinha Sarney, que preside esta sessão, os seus trabalhos de abertura, queria cumprimentar a todos os presentes, em especial aos senhores convidados dessa sessão, prefeito de Mariana, senhor Duarte Júnior, que honrosamente dirige os destinos daquela cidade, senhor Luciano Aristo, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, doutor Walter Lins Arcoverde, diretor de Fiscalização Minerária do DNPM, e o senhor Renato Juarez Leite, presidente do Conselho Municipal de Conservação do Meio Ambiente, Codema e presidente da Associação dos Proprietários de Terrenos de Ibituruna. E demais senhores deputados e deputadas, entidades da Sociedade Civil, SOS Mata Atlântica, que está presente aqui, outras entidades. Esta comissão é mais um esforço desta Casa, os senhores e senhoras deputadas da Câmara dos Deputados, no sentido de tentar dar continuidade, fiscalizar, pronunciar, acompanhar, mas principalmente produzir medidas legislativas capazes de não só amenizar a tragédia, eu não considero o que ocorreu um acidente, como a maioria dos acidentes, entre aspas, no Brasil, ao longo do processo de investigação se descobre que não são exatamente acidentes, ou seja, poderiam ser mediados, poderiam ser precavidos, poderiam ter medidas amenizadoras dos seus efeitos concretos, e Mariana não foge, no meu entendimento, deste conceito, mas fundamentalmente criar condições para que situações dessa natureza não venham a se repetir, produzindo uma verdadeira tragédia, como eu disse, às populações dos municípios e do entorno dos municípios atingidos. Nós já temos mais de um mês do ocorrido, que foi no dia 5 de novembro, onde a barragem do fundão da mineradora Samarco funcionava, despejando mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama na bacia hidrográfica do Rio Doce, chumbo, manganês, ferro, alumínio e outros metais. Talvez o chumbo seja o metal mais agressivo de todos esses, por ter uma série de efeitos colaterais conhecidos da sociedade. Esta lama já percorreu mais de 700 quilômetros no leito do Rio Doce, até a sua foz, produzindo o comprometimento do abastecimento de água de mais de 800 mil habitantes, quase um milhão de pessoas vivendo nos hospitais, nas escolas, sem água. É impressionante como o consórcio dessas empresas, que não cumprem minimamente as medidas, no caso a Samarco, que é constituída pelos acionistas da Vale, do Rio Doce e pela BHP, ficam no jogo de transferência de responsabilidade diante de tudo isso que nós estamos assistindo. E o mais grave é que a participação da União e do Estado, eu não estou falando aqui necessariamente deste ou daquele órgão, mas a participação do Estado brasileiro e da União é praticamente nenhuma até agora. pelas informações que nós temos, eu queria já deixar no ar essa indagação, temos aqui representantes de órgãos do DNPM, de órgãos do governo e prefeito de Mariana, para saber exatamente qual é a participação que temos hoje dos governos no sentido de socorrer, ainda que emergencialmente, ainda que a responsabilidade maior, matricial, estrutural do problema seja, evidentemente, é da empresa que produziu essa tragédia, no caso, a Samarco. O Ministério Público já definiu, no acordo com a empresa, um valor de depósito de um bilhão de reais, que me parece que também ainda não foi executado. A mineradora Samarco foi multada pelo IBAMA em 250 milhões, com cinco autos de infração no valor máximo de 50 milhões cada um, e também as informações da imprensa são decepcionantes, são frustrantes, porque me parece que também a execução desses contratos, desses acordos, dessa compensação mínima inicial, até que se possa ter uma avaliação global, sistêmica de todos esses prejuízos, ainda não foram executados. E, evidentemente, o que acontece? Acontece é que a população atingida, os entes, os municípios que têm a sua receita em cerca de 80% dependentes dessa cadeia mineral, estão absolutamente. O efeito é duplo, pela tragédia provocada, pelo atingimento de milhares de pessoas, vítimas dessa situação, e, ao mesmo tempo, pela precariedade, pela decadência do processo arrecadatório, da atividade econômica, que, evidentemente, agrava ainda mais a possibilidade de superação disso. E, lamentavelmente, no Brasil, essas coisas são muito lentas. A dor das pessoas atingidas não tem tempo, essa dor é inexorável, não tem como reparar, inclusive, alguns dos prejuízos já causados. Mas, lamentavelmente, a resposta mínima, emergencial do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, das instituições, ela é extremamente incompatível com a necessidade de recorrência que tem. Nesta Casa, para finalizar, Sr. Presidente, nós temos algumas iniciativas que foram já, por conta disso, apresentadas. um projeto de lei que altera o artigo 73 da Lei 9.605, de 1988, que é de autoria do deputado Roberto Freire, do nosso partido, do PPS. Um projeto, um P.E. de 3775, de mini-autoria também, que já era uma coisa, coincidentemente, por conta do Código Mineral, por conta da presença da Vale no meu Estado. Esse risco não é um risco que seja destrito a Mariana. Existem outras situações, também, que estão sendo... No próprio Estado de Minas, a barragem de Germano, me parece, que a maior das três, também já apresenta risco pelos dados que foram levantados. E são situações, por exemplo, esse projeto que nós apresentamos, que estabelece a política nacional de segurança de barragens para aprimorar os requisitos na elaboração de critérios de implementação do plano de ação emergencial para tentar, pelo menos, minimizar situações ou precaver situações dessa natureza. Por fim, dizer, senhoras e senhores, que nós estamos aqui com um tabu nesta casa, que é o novo Código Mineral, o novo Código de Mineração, que está há três anos e meio, deputado Sarney, tramitando nesta casa e, lamentavelmente, até agora, nós não temos ainda o texto final. Temos aí, inclusive, uma série de entendimentos feitos com o relator, com outros deputados que estão acompanhando mais de perto, mas, infelizmente, nós não tivemos ainda a apreciação nesta casa. Talvez, na comissão mesmo, não tenha ainda o texto aprovado. Eu espero que, esta semana, a gente possa aprovar na comissão com as propostas incorporadas que foram já debatidas ao longo do tempo, as questões de proteção ambiental, as questões relativas ao CEFEM, no sentido de compensar um pouco, numa formatação melhor, os municípios que são produtores minerais e os municípios do entorno desses municípios produtores. Enfim, um conjunto de modificações que estão pautadas, que estão debatidas nesta casa e que, lamentavelmente, ainda nós não conseguimos aprovar o texto com essas precauções. Espero que, esse momento, mesmo diante da comoção causada pela tragédia, pelo impacto de Mariana, nós possamos, pelo menos, sinalizar para a sociedade uma preocupação maior desta casa, aprovando o novo código, que, além das questões econômicas, existem questões que são preventivas a acidentes e tragédias dessa natureza. Portanto, eram as considerações que nós queríamos fazer e esperar que esta comissão, esse debate aqui, possa nos sinalizar para avançar nessa agenda protetiva aos interesses ambientais da sociedade humana, que são vítimas desses grandes empreendimentos por falta de cuidados, coisas que já existem na maioria dos países do mundo. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, que tenhamos uma boa audiência. Obrigado, deputado Arnaldo Jordi, autor do requerimento que criou essa nossa sessão, que propôs. Nós agora vamos fazer uma... Nós vamos alternar. Vamos agora chamar um dos convidados, o prefeito Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, prefeito da cidade de Mariana, para usar da palavra. Logo depois, de acordo com a ordem de inscrição, o deputado Edmilson, depois quero registrar a presença na mesa do deputado Caio Nascio e do deputado Leonardo Monteiro. Então, com a palavra, por até cinco minutos, o prefeito de Mariana. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente da sessão, Sarney Filho. Agradecer muito o deputado Arnaldo Jordi pela solicitação do requerimento. Cumprimentar os demais membros da mesa em nome do meu amigo em nome do meu amigo Paulo Obiáquio. Trago aqui algumas informações que julgo ser importantes nesse momento. A primeira delas é que a cidade de Mariana ainda sofre bastante com essa tragédia. Ainda a preocupação com o número... Existe um número de desaparecidos, né? Isso é um ciclo que se não se fecha para algumas famílias, mas o Corpo de Bombeiros tem feito um excelente trabalho. Os alunos já voltaram às aulas. Ainda há um desgaste porque existe um número de pessoas que estão nos hotéis e essas pessoas sempre foram acostumadas numa área muito grande e isso tem que traga um certo desgaste. Mas está sendo disponibilizada casa para essas pessoas. As estradas que ligam nossos principais restritos que as pontes foram arrancadas e também já estão sendo reconstruídas. Sendo bem objetivo, senhor presidente, eu venho aqui hoje com alguns pedidos específicos também para que a gente possa trabalhar junto com a comissão para que isso realmente aconteça e que a gente não perca o time dos interesses do município de Mariana e de todas as regiões afetadas. Um desses pedidos seria um memorial da área do Bento Rodrigues porque nós do município de Mariana não queremos de forma alguma que lá se torne uma grande barragem. Nós temos lá um patrimônio nacional que é a estrada, a estrada real que passa nesse local e a gente julga de enorme importância se tornando aquele local memorial que a gente não esqueça o nosso passado, que a gente viva o nosso presente, que a gente pense em nosso futuro, mas que esse nosso passado possa ensinar às novas gerações o tamanho da responsabilidade que é quando a gente se relaciona com qualquer atividade mineral. Então, é importante que o Congresso possa nos auxiliar solicitando uma reunião junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto com todos os órgãos ambientais, para que a gente possa trabalhar de uma forma conjunta, que ali possa sim se tornar um memorial e que a gente não esqueça essa tragédia que marca tanto a história do nosso país. Eu acho que é de enorme importância também e quando estive representando a cidade de Mariana e os municípios afetados na COP21, nos reunimos com algumas instituições internacionais, Eclay, Greenpeace, bancos internacionais, e a gente fez uma solicitação que todas essas cidades que estão em torno do Rio Gualacho, Ribeirão do Carmo e também do Rio Doce, que a gente pudesse trabalhar em conjunto, junto com o Governo Federal e o Governo do Estado, porque mesmo entendendo que a responsabilidade da empresa Samarco é uma responsabilidade objetiva e ela não está fazendo favor nenhum para ninguém, ela tem mais do que a obrigação de reconstruir o que foi perdido, mas não adianta a gente trabalhar a recuperação da calha desses rios que aqui foi citado, se a gente, nós municípios também, não fizermos a nossa parte. Não adianta grande parte desses municípios hoje ainda jogam o seu rejeito, jogam o rei de esgoto nesses rios. Então, se a gente não fizer um trabalho em conjunto, vai ser um trabalho perdido. Então, é importante e a gente tem marcado para o mês de janeiro uma reunião aqui em Brasília com essas instituições internacionais, que essa comissão também possa nos acompanhar para que a gente comece a fazer levantamentos de projetos para que a gente consiga tratar a rede de esgoto desses municípios afetados e aí sim fazer um grande benefício ao meio ambiente. Importante se faz lembrar aqui também que o município de Mariana, por ser o município mais afetado, nós vamos perder aproximadamente 5 milhões de reais por mês na arrecadação do município. Isso é um dado que nos preocupa muito e acho importante que essa comissão nos auxilie nesse trabalho porque se a gente deixar de arrecadar a partir de janeiro o ISS e a SEFEM serviços essenciais deixarão de existir no nosso município. É importante que a Câmara dos Deputados se mantenha atento a esse ponto e nos ajude nessas conversações para que a gente não perca essa arrecadação já que quando assumir o município vou finalizar já vinha com uma despesa de 25 milhões e arrecadando 19. nós cortamos o que era necessário equacionamos a conta e nesse momento fica difícil pensar em novos cortes. Solicito também e para finalizar que nos ajude em si muito com a aprovação do Código Mineral é claro que não tem o conhecimento técnico para dizer se ele está pronto para ser votado ou não os senhores deputados que estão acompanhando é que poderão dizer o momento oportuno para isso mas que a gente faça uma força tarefa para que realmente esse Código Mineral possa ser votado já são 3 anos e meio e eu ouvi da própria Presidenta Dilma que iria passar para 4% do bruto a arrecadação dos municípios hoje nós ficamos com 1.6% porque há divisão ainda com o Governo do Estado e Governo Federal e nós sabemos que nós somos sócios da mineração essa riqueza está no nosso município e eu acho mais do que junto que esses 4% com as cidades mineradoras então fica aqui mais esse pedido para que vocês aqui da comissão como deputados representantes dos nossos municípios possam defender também a nossa bandeira porque essa riqueza é do município eu acho até que deveria ter uma emenda que se chegasse a 4% do bruto uma parte desse recurso deveria ser obrigatoriamente ser investido na diversificação econômica porque como disse meu município depende 80% hoje da arrecadação da mineração e tudo isso também acaba sendo um tapa de luva no rosto de qualquer administrador público porque hoje nós temos que reconhecer também que somos falhos em deixar que nossos municípios sejam tão dependentes da mineração queria mais uma vez agradecer ao deputado Jordi por esse espaço por essa preocupação não com o município de Mariana mas com todos os municípios afetados e que nós possamos ser bastantes objetivos e que possamos tirar daqui proveitos para que realmente as coisas aconteçam muito obrigado muito obrigado prefeito Duarte Júnior e sem dúvida alguma essa comissão o seu papel é exatamente esse é ajudar no que for possível acompanhando essas situações fiscalizando esses passos e esses entendimentos que estão sendo propostos e ao mesmo tempo produzir novas proposições e arranjos legislativos que possam prevenir diante da situação eu passo a palavra agora deputado nós estamos aqui fazendo uma alternância entre as autoridades e os deputados inscritos deputado Edmilson Rodrigues deputado Arnaldo Jordi parabéns pela iniciativa eu fiquei refletindo enquanto o prefeito Duarte Júnior falava do quanto uma desgraça pode favorecer uma reflexão mais profunda sobre problemas que são estruturais que portanto não se restringem a um problema específico com as dimensões do problema de Mariana e que acabam ajudando a refletir o futuro do Brasil daí esse momento cumprir uma função estratégica para que nós pensemos uma nova forma de civilização pensemos a descolonização do modo hegemônico de pensar o Brasil porque o Brasil está submetido a um sistema da dívida e a interesses do lucro que realmente negam o direito ao verdadeiro desenvolvimento econômico e social com o princípio constitucional do equilíbrio ecológico o acidente se se pode assim chamar ou esse desastre ocorrido em Mariana é expressão do descontrole por parte do Estado das ações das grandes corporações no processo de uso do território significa dizer do uso dos recursos nacionais precisou ocorrer essa situação tão desesperadora e tão agressiva aos interesses nacionais e mais particularmente aos interesses do povo mineiro e capixaba para que o Brasil acenda a luz de alerta eu quero chamar atenção para o fato de que dois meses antes de ocorrer o desastre o DNPM havia feito fiscalização olha a importância de fortalecer instituições do Estado brasileiro responsáveis pelo licenciamento e fiscalização das atividades minerárias que são feitas em geral por empresas oligopolistas e que tem um poder enorme no financiamento de campanhas tanto daqueles que ocupam cargos no poder executivo quanto no legislativo tem um poder enorme inclusive de interferir nas ações da própria justiça brasileira e por isso toda essa situação favorece a um debate e exige mudanças importantes ainda ontem eu falava com um grande cientista brasileiro que está em Brasília discutindo essa questão do vírus Zika e ele dizia com tristeza que o Instituto Evandro Chagas passa por mudanças políticas e nomeações meramente politiqueiras de pessoas que não tem nenhum vínculo com o Instituto que é referência mundial no combate a endemias mas eu falo da saúde e do Instituto Evandro Chagas que tem sede no Pará mas é um órgão mundialmente reconhecido para lembrar por exemplo do CPRN para lembrar de instituições ligadas das políticas de Estado na área mineral e eu faço um apelo ao Presidente da República se é necessário constituir uma base de apoio faço uma exigência que o governo tenha o partido aliado ocupando cargos isso é natural numa estrutura presidencialista como o país como a do nosso país no entanto pelo menos exija que para nomear alguém que vai ser determinante na política mineral por exemplo na indústria mineral do país pessoas que tenham formação técnica e compromisso com o desenvolvimento de uma política mineral que respeite o meio ambiente que respeite a cidadania do nosso país não dá para politizar os cargos em áreas que são de fundamento técnico e que são de cumprir papel estratégico para o desenvolvimento do país como saúde como política mineral e outras áreas importantes Mariana tem muito muito a nos ensinar mas eu espero que nós aprendamos porque ocorre no Brasil uma cultura do deixa pra lá em Belém o Ministério Público anunciou há um ano e meio dois anos atrás os riscos que o pronto-socorro mais importante da capital corria precisou sofrer um acidente um incêndio que está tornando um caos o atendimento de urgência e emergência em Belém para que o prefeito Zinaldo Coutinho ex-deputado corresse atrás do prejuízo só que é impossível em curto espaço de tempo resolver o problema então sofrem os pobres principalmente e perdem vidas aqueles que não podem pagar hospitais da rede privada da mesma forma no caso de Mariana o Ministério Público em 2013 havia alertado está claro que esses oligopórios e as empresas que na verdade são suas donas a BHP e a Vale ao explorar em 37% a mais aumentando portanto a produção e digamos super evigindo de uma estrutura de barragem além do que ela poderia suportar é responsável por essa situação toda e tem que pagar caro nós queremos o desenvolvimento mas o lucro não pode estar acima da vida porque não há desenvolvimento com destruição ambiental e destruição da dignidade do nosso povo eu queria dizer para concluir temos a obrigação de aprender e Mariana nos ensina porque após o acidente de Mariana o próprio DNPM que dois meses antes de Mariana havia dito que estava tudo bem na fiscalização agora alerta que há 17 barragem nem eu vou concluir sendo que o estado do Pará o município de Barcarina é um dos pontos de risco e eu como paraense tenho vivenciado o sofrimento do povo daquela região inclusive da capital a minha cidade de Belém mas os cidadãos de Barcarina sofrem o vilipêndio a violência do desrespeito a legislação ambiental basta dizer já se aproxima de 20 situações de que não se pode chamar de acidentes na área do alumínio do caunim da soja e do boi vivo como recentemente 5 mil bois vivos que continuam lá dentro do navio apodrecendo e inviabilizando a vida dos ribeirinhos não pode prevalecer essa política de lucro máximo e dignidade zero para aqueles que não lucram nada foi existente dos projetos que impediam a cidadania e inviabilizam o verdadeiro desenvolvimento do nosso país portanto é importante esse debate mas serve como lição histórica e a partir de agora eu queria declarar como deputado representando aqui o pessoal contem as vítimas contem com o nosso partido para constituir políticas que apontem para soluções dos problemas agora criados mas o problema principal é um debate de desenvolvimento que não coloque o interesse de Vale e outras grandes mineradoras acima do interesse da soberania nacional muito obrigado obrigado deputado Edmilson passamos a palavra ao senhor Luciano Evaristo que é diretor de proteção ambiental do Ibama bom dia ou boa tarde já passou do meio dia queria cumprimentar o senhor presidente da mesa deputado Arnaldo Jordi em nome do qual cumprimento todos os parlamentares integrantes da mesa queria cumprimentar o prefeito Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior de Mariana com quem tive o prazer de estar lá por ocasião do acidente queria cumprimentar o colega de governo Walter Lins Arcoverde do DNPM e o doutor Renato Juarez Leite presidente do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente CODEMA senhores em primeiro lugar gostaria de dizer que para o Ibama o acidente de Mariana foi o maior desastre que a gente pôde observar que a gente tem notícia na área ambiental principalmente na questão da mineração respondendo ao questionamento do deputado Jordi o Ibama recebeu notificação desse acidente na tarde do dia 5 de novembro na manhã do dia seguinte as equipes de emergência ambiental do Ibama já estavam lá no local do acidente junto aos colegas da defesa civil e portanto se o governo não soube comunicar a presença do governo federal na área do acidente o Ibama corrige esse evento aqui dizendo chegamos na manhã do dia 6 no local o que encontramos no local encontramos no local um ambiente onde a defesa civil junto com a empresa batiam cabeça no sentido de tentar mitigar o que ocorria de tentar praticar as ações humanitárias em razão das mortes das pessoas não vimos evidência de um plano de emergência organizado sendo acionado naquele momento o que nos causou certa estranheza é verdade que desse acidente de Mariana 34 milhões de metros cúbicos saíram da barragem do fundão sobrepujaram a barragem de Santarém e atingiram a bacia do Rio Doce todos aqueles rios anteriores e a bacia do Rio Doce em cerca de 600 quilômetros provocaram um desastre gravíssimo na parte ambiental nós tivemos aí praticamente se eu puder se eu puder dizer que se eu não puder dizer que o Rio Doce morreu eu diria que ele está na UTI senhor presidente e a recuperação do Rio Doce será um dos desafios do século para a área ambiental nós teremos que trabalhar aí por décadas para trazer o Rio Doce de volta ao que ele era antes é esse desastre ele sem precedentes ele atacou a ictiofauna do rio bem no período do defeso onde as fêmeas sobem para desovar para procriar e para garantir o ciclo de revitalização da fauna no rio o prejuízo para os pescadores é incomensurável então desde já está na hora da gente pensar que a hora que o rio a gente começar a adotar medidas de recuperação desse rio uma atenção especial aos pescadores artesanais deverá ser dada em virtude de que praticamente a pesca esteja sendo extinta no local os danos ao estuário o IBAMA ainda está finalizando os levantamentos quantificando e valorando aqueles danos em razão dos impactos que iniciais que nós observamos lá na área ou seja a destruição do povoado de Bento Rodrigues com a morte de 16 pessoas a poluição de 663 quilômetros de custo d'água a destruição de 1.469 hectares de matas ciliares incluídas as APPs a destruição da ictiofauna e impacto sobre a atividade pesqueira e a interrupção da captação de água o IBAMA aplicou 5 multas de 50 milhões tomamos críticas na Câmara no Senado em todos os lugares isso está no artigo 75 da lei de crimes ambientais a maior multa é 50 milhões então trago essa casa que faça a proposta de alterar esse limite no caso de catástrofes ambientais para que a gente possa punir aquele que cometeu esse listo e peço também a casa queria dizer a casa que a multa não tem o condão de recuperar o dano ambiental que é a obrigação constitucional a multa tem o condão de punir e a decisão da senhora presidente do IBAMA não é recolher o valor da multa ao Tesouro Nacional é fazer a conversão da multa em melhorias para o meio ambiente dos municípios atingidos pela tragédia não é recuperar aquilo que foi que foi destruído pelo evento e sim criar outras melhorias vamos dar um exemplo a montagem de um sistema de saneamento eficiente na cidade mariana por exemplo e nada tem a ver com acidente mas é uma grande melhoria para o ambiente na área então fiquem tranquilos os senhores deputados que trabalharemos para reverter tudo aquilo que a gente puder dentro da legislação as comunidades atingidas só para finalizar senhor presidente eu queria lembrar essa casa é que a gente está falando em destruição em recuperação e eu não estou ouvindo se falar em punição aos responsáveis pelo evento temos que punir os responsáveis se não outros acidentes dessa monta haverão de acontecer que a gente aprenda a lição com o acidente de mariana para que nunca mais tenhamos uma destruição desse tamanho com a morte de um grande rio igual o rio doce muito obrigado muito obrigado doutor Luciano e nós estamos torcendo que o Ibama possa pesar a mão na punição da Samarco da Vale e da BHP verão né então bom vamos ouvir agora o deputado Caio Nars para fazer as suas considerações senhor presidente caro deputado Arnaldo Jordi quero parabenizar pela autoria dessa reunião que está sendo feita aqui hoje cumprimentar o deputado Edmilson Rodrigues que está na mesa deputado Leonardo Monteiro deputado Paulo Abiacio que nos acompanha juntamente com o deputado Max Filho cumprimentar o prefeito da cidade de mariana que sofre as consequências deste que é conhecido como o maior desastre ambiental de toda a história de Minas Gerais se não do Brasil cumprimentar também o diretor de proteção ambiental do IBAMA o senhor Luciano cumprimentar o senhor Walter Lins diretor de fiscalização minerária do Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM cumprimentar o nosso amigo de Valadares que está aqui hoje o Renato Juarez Leite presidente do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente o CODEMA presidente da Associação de Proprietários de Terrenos do Ibituruna e diretor da Associação dos Pescadores Amigos do Rio Doce uma indicação do nosso amigo de Valadares nosso grupo Alessandro e todos os amigos professor Jamir que veio aqui hoje também dar as contribuições para nós é uma honra nós que somos amigos daquela terra e eu pude particularmente acompanhar em Valadares pessoalmente a angústia da população que está com dificuldades de acesso a água potável e essa é só uma das consequências do que tem acontecido seja no desastre de Mariana onde nós estamos assistindo dali a questão do abastecimento mas a morte do Rio Doce essa é a verdade muitas pessoas e aqui não me deixa mentir o nosso representante do Ibama muitas pessoas falam em revitalizar o Rio Doce em 90 100 dias a grande verdade que nós tivemos lá pessoalmente passando é que o Rio Doce morreu ele está morto e a dificuldade de renascer essa que é a única possibilidade de abastecimento hoje da cidade de governador Valadares mas a grande verdade é dizer a pergunta que se faz hoje cadê os representantes da Samarca e da Vale que não estão aqui nessa reunião aonde estão os responsáveis por um desastre e a pergunta que faço a vocês quanto custa a morte de um rio como o Rio Doce qual é o preço disso o preço é inestimável ninguém consegue construir um novo rio ninguém consegue substituir o desastre que foi feito lá nosso questionamento é sim com relação às multas que vão ser incididas aos responsáveis mas principalmente com relação às vidas que foram tiradas a necessidade e as pessoas que tiveram um prejuízo incalculável seja com suas casas com seus empregos com as suas famílias essas vidas não tem preço esse desastre que não tem como ser restituído não se restitui um rio para uma nação e aí eu pergunto a vossas excelências em pleno século 21 uma barragem não cede da noite para o dia os sinais estavam dados o que estava acontecendo no rompimento da barragem foi algo premeditado ninguém pode me dizer que da noite para o dia uma barragem se rompeu não se rompe uma barragem da noite para o dia não se tem técnicos da envergadura de um projeto que estava lá a ponto de matar um rio como matou o rio doce basta ir lá assistir assistir os peixes flutuando assistir a água fedendo o que sobrou junto ao minério como nós fizemos assistir a angústia das pessoas na fila desesperadas para pegar um fardo de água potável esse é o desastre que não tem preço e eu queria muito poder estar vendo num dia como hoje os representantes da Vale e da São Marco que eles pudessem explicar para nós como que eles vão dar um novo rio para Minas Gerais como que eles vão dar um novo rio para o Brasil e dizer a eles que assuntos como esse precisam da nossa atenção da punição como exemplo mas acima de tudo da restituição da vida das pessoas que foram cedidas o seu direito de poder ter acesso a um bem comum do povo e concluo para dizer as pessoas como elas vão voltar a ter um rio direito a água que é um bem público e comum como uma empresa pode retirar tudo que tem de bom em Minas Gerais tudo que tem de bom no nosso Estado e retirar o bem comum que é o nosso rio que alimenta as pessoas a produção a vida então dizer a vocês da angústia e da necessidade que esse parlamento junto com as instituições devidas possam garantir a punição mas acima de tudo o exemplo para que esse tipo de coisa não se repita para as próximas ocasiões dizer que ninguém coloca na minha cabeça que o rompimento da barragem aconteceu da noite para o dia todas as pessoas já sabiam há um bom tempo e as medidas cabíveis infelizmente não foram tomadas que eles possam pagar por esse mal que fizeram os mineiros Obrigado deputado Caio queria informar a todos aproveitando que o conselho de ética da casa acaba de admitir o relatório acolhendo acatando a denúncia contra o presidente ainda presidente desta casa Eduardo Cunha decisão tomada agora no colegiado do conselho de ética por 11 a 9 dos senhores deputados do conselho foi acolhida a posição do relatório que é a admissibilidade da denúncia contra o senhor presidente da casa ainda presidente da casa Eduardo Cunha passo a palavra agora ao doutor Walter Arcor Verde diretor de fiscalização minerária do departamento nacional de produção mineral DNPM para fazer as suas considerações Boa tarde a todos queria agradecer o convite elogioso da liderança do partido verde a minha presença nesse evento cumprimentar deputado Sarney Filho deputado Arnaldo Jordi deputado Edmilson Rodrigues deputado Leonardo Monteiro deputado Caio Nárcio prefeito de Mariana Duarte Eustáquio nosso colega diretor do IBAMA Luciano Evaristo o representante do conselho de conservação e defesa do meio ambiente Renato Leite e iniciar dizendo que é importantíssima essa sessão nesse plenário inclusive da Câmara dos Deputados pois o assunto é permanente a mineração ela continuará existindo e continuará a nos trazer muitas obrigações muita fiscalização muitas decisões sobre ela porque o produto mineral hoje incorpora-se ao hábito e ao padrão de consumo e desenvolvimento da humanidade por isso esse assunto vai ser sempre permanente e diante da quebra de paradigmas com o fato ocorrido novas tecnologias deverão ser debatidas nas nossas academias em nossas instituições de gestão mineral nossos centros tecnológicos o processo de licenciamento ambiental tem que ser revisto do ponto de vista de sua proximidade das ações da gestão mineral há que haver uma proximidade nesses dois procedimentos e aqui agora senhores deputados eu gostaria de informar as obras de reforço que estão sendo feitas nas estruturas remanescentes no empreendimento Samarco a empresa está desenvolvendo obras de reforço no DIC de Celinha e na barragem de Santarém no DIC de Celinha as obras já estão com 61,8% de seu reforço em andamento que prevê até meados final de janeiro ter alcançado todo o reforço é um reforço da Berma do último talude e esse DIC é importante porque ele é um DIC da barragem de Germano que é a barragem que é bastante grande em termos de volume e que permanece no empreendimento sem o uso é uma barragem com menos água uma barragem mais seca onde a gente trafega por cima dos seus rejeitos para acessar essas áreas como já fizemos em dois fins de semana lá e estão sendo colocados blocos de minério ajusante para inicialmente estruturar o reforço e fazer a recomposição desse talude a barragem de Santarém teve um acesso mais fácil por caminhão fora de estrada também está sendo feita a obra está com 40% das obras da previsão de movimentação são cerca de 150 funcionários trabalhadores trabalhando nisso movimentações de 5 mil viagens de caminhões que estão sendo usadas para alocar materiais nessas reformas o DNPM está com a equipe de plantão ao longo da semana desses profissionais e acompanhando o avanço também preocupados acompanhando fiscalizando a sala de controle dos radares que verificam se a estrutura está firme e também o plano de emergência para essa situação de emergência a ajusante a empresa informa a disponibilização de veículos com sirenes nas comunidades ajusantes então nós estamos nesse plantão de semanal diário durante a semana bom o DNPM vem também atuando nas respostas aos órgãos de controle para que de forma transparente a sociedade tome suas decisões e muito preocupado com o presente e o futuro a nossa estamos trabalhando para o fundamental agora é uma restauração do setor de forma interna elevando seu status para não ser mais uma atividade entre números do código de mineração que nós temos que cumprir e ela ser uma atividade de destaque a questão das seguranças e da fiscalização das barragens o plano plurianual 2016-2019 que será votado aqui na casa nos próximos sessões ela coloca claramente a necessidade do aumento de sustentabilidade das minas no Brasil e a classificação dessas minas segundo seu grau de sustentabilidade é interessante durante esse debate do plano plurianual a gente lembrar dessa situação de segurança das barragens por último informar que novos dados do Serviço Geológico do Brasil sobre a qualidade da lama ao longo de 13 amostras ao longo do Rio Doce e a qualidade da lama na barragem será disponibilizado amanhã no site e é importante o pessoal tomar conhecimento para a questão do debate sobre se a lama é inerte é tóxica e tal esses análises apontarão dados que ajudarão nessa nesse esclarecimento muito obrigado e estaremos sempre dispostos ao convite elogioso e prestigio elogioso dessa casa obrigado senhor muito obrigado doutor será deliberado sobre ele na sessão da comissão que vai se reunir para apreciar o relatório e em seguida estará disponível ao acesso ao conhecimento de todos os presentes deputado Vidigal senhor senhor presidente deputado arnaldo jordi quero o o